Alegrete, no Rio Grande do Sul, é a capital estadual da linguiça campeira. Nossa equipe foi até lá para acompanhar o processo de produção desta verdadeira iguaria. No Alegrete é um produto que não falta em churrasco. Todo churrasco tem a linguiça como seu aperitivo. Tradicionalmente nós tínhamos esta fama, entre aspas, de que o tipo de linguiça produzida aqui no Alegrete era uma linguiça especial. A linguiça campeira é muito apreciada na região da campanha e da fronteira do Rio Grande do Sul e pode ser encontrada em todos os açougues como item obrigatório de um bom churrasco ou choripã, que é o pão com linguiça. Ver o aperitivo assim, espetado e pingando na churrasqueira, dá até água na boca. Estamos falando de um produto que tem história. A linguiça surgiu como uma maneira de estocar e de armazenar alimentos. Não existia refrigeração, então a linguiça surgiu como uma maneira de pegar todos aqueles aproveitamentos de abates que se faziam em casa, de matança de porco e estocar para um período que não tivesse isso. Muitas pessoas foram agregando a linguiça tradicional, que é carne de gado e carne de porco e mais temperos, foram adicionando outros sabores. Linguiça com rúcula, com tomate seco, com queijo e que faz um sucesso bárbaro nos churrascos pelo nosso Alegrete. Mas além do sabor, a adoção de rigorosas normas sanitárias durante a produção foi o que alavancou os investimentos do setor de processamento de embutidos e levou o município gaúcho de Alegrete a aderir o sistema de inspeção municipal e o sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal. Já havia um projeto de tentar fazer com que o nosso serviço de inspeção municipal conseguisse o certificado de adesão ao SISB-SOASA. O SISB-SOASA é um trabalho de equivalência ao Ministério da Agricultura, o Serviço de Inspeção Federal. Não que isso permita que o município possa exportar das suas agroindústrias para fora do país, mas ele pode comercializar em todo o território nacional. Nós temos aí uma média diária de 800 a 900 quilos, dias de produção. De dois anos para cá, conseguimos o selo de SISB, então a gente sai do mercado de 70 mil habitantes, que era Alegrete, e parte para o mercado de 200 milhões de habitantes, que é o Brasil. Atualmente, existem cerca de 38 agroindústrias de produtos de origem animal cadastrados no serviço de inspeção da Secretaria da Agricultura do município. E 20 são agroindústrias produtoras de linguiça. Destas, sete possuem o selo SISB para comercializar em todo o território nacional. Indiretamente, esse nível mais elevado que essas sete que tenho certificado adquiriram, acaba refletindo nas demais. E hoje nós temos, graças a Deus, uma unificação em termos de qualidade e um nivelamento para cima, que tanto faz ir na zona leste, como no oeste, sul, norte do Alegrete, onde tiver uma agroindústria de embutidos ou de charque, praticamente todas têm o mesmo padrão de qualidade, logicamente, cada uma com o seu tempero. A linguiça hoje não é mais feita de sobras, ela não é feita mais para estocar alimento, e sim, ela sofreu uma melhora muito grande na sua matéria-prima, nos seus condimentos, tanto que hoje nós temos, a Santo Antônio tem 22 tipos de linguiça, entre tripas diferentes, de sabores diferentes. Processo que inicia com a limpeza ou toalete da carne, removendo a gordura e os nervos, para então cortar em pedaços menores e temperar com alho, sal, pimenta vermelha e os pimentões verde, vermelho e amarelo, da cor da bandeira do Rio Grande do Sul. Onde misturamos, para homogenizar, o sabor fica em todo, os 40 kg de carne que estão ali, misturamos durante 3 minutos, 4 minutos, misturamos, depois colocamos em outra máquina, chamada embutideira, que vai envasar, vai colocar o produto dentro da tripa. Logo após, o menino operou a máquina, fez o envase, embutiu, fez o embutimento, colocou a carne dentro da tripa, e na sequência a gente enviou a embalagem, a vácuo do produto, e colocando rótulo e etiqueta nesse produto, fica pronto para ir para a gôndola. Outro detalhe fundamental é a escolha e a hidratação da tripa. O produto chega salgado e passa por um processo de 5 lavagens. Nós usamos dois tipos de tripa hoje, usamos a tripa suína em função de calibre, ela tem um calibre menor que a tripa bovina, mas aí é questão de escolha, nós usamos a suína, e usamos a tripa de carneiro que nós fizemos as linguístas parrejeiras, que são linguístas fininhas. Esses envoltórios vêm salgados, uma bombona de tripa hoje, para você ter uma ideia, vêm 500 maços de tripa e custa R$ 17 mil. Então a tripa é muito importante você trabalhar com o produto certo, senão você tem uma perda muito grande financeira. São em média 30 dias de validade da linguiça tradicional campeira de Alegrete. Isso porque durante a produção não são utilizados conservantes ou corantes. A linguiça campeira é um misto de história e sabor da cidade. O que fez com que o município fosse em busca de um novo patamar. Foi em 2019 que Alegrete conquistou o título de capital estadual da linguiça tradicional campeira. Mas muito antes disso, a linguiça campeira daqui já era conhecida em outras regiões pela qualidade de fabricação. E existem mais de 10 tipos de forma de rechear, com queijo, com rúcula e a tradicional. E agora a gente vai provar a linguiça tradicional aqui de Alegrete. Vamos lá, Rudy, vamos ver se ela é realmente boa, né? Isso aí. Vamos provar essa aqui com tomatinho. Muito bem temperadinha, bem quentinha. Para assar no churrasquinho gaúcho é sensação, né? É isso aí. Alegrete, nosso capital da linguiça tradicional campeira. Então a gente se sente muito orgulhoso quando algum consumidor vem e o pessoal que é de fora, que é de Alegrete, que vem visitar, na sua bagagem é obrigatório levar a linguiça, charque e bolacha. Então a gente se sente muito grato de produzir um produto com tanta história e com tanto sabor que é a linguiça. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto